Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metâmbulo Faz Ambulante. Hoje temos aqui mais uma vez o Heitor Lourenço. O Heitor, eu quis que ele viesse mais que uma vez, porque ele tem um conjunto de crenças que nem sempre são tão comuns aqui por Portugal. Crenças que se encontram mais na Tailândia e ainda por aí fora. Então, eu quis que ele viesse cá falar um bocadinho sobre isso. Fiquem por aí, vão achar interessante, de certeza. Olá, Heitor. Já não te vi há boa de tempo. Exatamente. Por uma coincidência incrível, estás com a mesma camisa? Não, faço questão, porque tu disseste, vocês aqui todos disseram que gostaram e recebi imensos comments a dizer que isto estava... Portanto, eu agradeço, eu agradeço. Eu fiz o mesmo também. Eu também trouxe a mesma. Nós aqui há uma semana estávamos a falar de... Não estávamos a falar, mas ocorreu-se-nos, a um bocadinho a meio da conversa, falar do conceito de reencarnação, por exemplo. Sim, que eu disse que acreditavas. Sim, mas não sei se tu foste batizado, como é que foi o teu processo espiritual... Eu fiz tudo, batismo, profissão, primeira comunhão, profissão de fé, crisma... Até crisma foste, pá, eu soltei fora após a segunda comunhão. Eu nunca soltei fora de nada e continuo sem soltar, que eu gosto de ter tudo aquilo que tenho direito. Ok, ok. E isso é muito importante, porque todas as coisas... Isso é uma coisa que normalmente nunca me dão oportunidade de falar, porque é muito importante. As coisas que eu... Eu nunca me zanguei com nada, porque normalmente tu vejo uma pessoa que mudou de uma crença, ou de uma filosofia, ou de uma maneira de vida, porque se fartou, porque se zangou, ou até mesmo num emprego... Eu nunca... Num emprego, mudas de emprego, porque se jateaste com não sei o quê, arranjo os novos amigos porque se jateaste com os outros, eu não me chateei absolutamente com nada. Eu queria era saber mais e aquilo que eu sabia naquilo... Não quero dizer... O defeito era meu, não é? Porque não conseguia... As perguntas que eu tinha não as conseguia encontrar nos meios em que me movia, sobretudo... Eu acho que isso não é um defeito, eu acho que isso é uma qualidade. Não, porque há pessoas... Eu conheço muitos amigos meus que encontram as respostas para aquilo que eles querem em coisas que eu não encontro. Nós cada um somos um... Para aquilo que eles querem, aí já podemos estar de acordo. Sim, não sei. Mesmo falando de religiões, percebes, eu falo muito com amigos meus que seguem a religião vigente aqui no país, o católico e não sei... Epá, e estão muito satisfeitos e aquilo preenche-os e responde às perguntas que eles querem saber. A mim, eu não tinha essa capacidade e não... E sobretudo houve um efeito muito traumático que eu acho que me norteou e que me desnorteou a vida. Que foi... Eu estava na faculdade de psicologia porque eu... Também tira psicologia? Teraste psicologia. Em Coimbra? Ah, eu tirei aqui em Lisboa. E fiz, e acabei e tudo. Clínica? Não, eu fui social... Verdente social. Ok. Que eu ia dizer social clínica porque aqui chamava-se social clínica. Porque era dado por um professor que também tinha a verdente clínica da terapia familiar que estava enquadrada na social. E eu, durante a faculdade, tinha uma grande amiga minha, chamava-se Catarina, e que eu gostava... Ela era linda. Epá, era muito bonita. Uns olhos claros. Lembro-me perfeitamente dela. Da Madeira. E, numas férias da Páscoa, ela foi à Madeira e não voltou. Teve um acidente. E morreu. Ah. Com 21 anos, ou uma coisa qualquer. Epá, e de repente, eu fiquei muito... Epá, tive ali uma sensação... Qual é o sentido disto? E isto, não tendo sentido, ou tendo sentido, pode acabar de uma hora para a outra. Não faz. O que é isto? E comecei a questionar imensas coisas. E tive a sensação que aquela coisa que já tinha acontecido coisas traumáticas a pessoas próximas, família, não sei o quê. Mas eu aí tive a consciência, isto também me pode acontecer a mim. Porque as outras eram, se calhar, alguém mais velho, provavelmente. Sim, claro. Ou passo com as tuas... Os meus avós, não sei o quê. Sim, sim. E, de repente, eu digo... Eu começo a ver que isto é uma coisa com um prazo de validade. Esta coisa à que chamamos vida... É perceber-se do relógio a ti, a dar o tic. Então, e o que é que é... Qual é o meu papel no meio disto tudo? O que é que eu estou aqui a fazer? Pai, questionei-me, questionei-me. E aquilo foi... Mas foi um processo doloroso. Se eu... Eu acho que quase poderia... Quase que identificava quase como uma coisa... Uma depressão. Porque era uma coisa muito... Que me deitou muito abaixo. E que, se calhar, até me podia ter virado por outras coisas. Mas, nessa altura, eu vi um filme do Bertolucci, chamado Little Buda, o Pequeno Buda, e que era uma história passada nos meandros do Budismo e até um nível muito educativo, porque o rapazinho era um americano que... Monges tibetanos vinham e achavam que ele era a reencarnação de um grande mestre do Tibete. E depois, a atalho de foice, iam explicando a história de Buda. Pá, e eu lembro-me de estar no cinema e de estar a assistir aquilo e de repente pensar... É pá, é isto que eu estou à procura. É isto aqui faz-me algum sentido. Não sei porquê, mas isto faz-me algum sentido. No dia a seguir, eu fui comprar montes de livros do Dalai Lama. E a partir daí comecei a ler... É pá, e a partir daí comecei a informar-me em Portugal onde é que eu podia saber mais. Fui ter alguns sítios, não sei o quê, conheci uma monja portuguesa, que até hoje somos amigos, que é a de Seringa, a monja de Seringa. E pá, e depois fui para aí fora, até numa determinada altura, conheci o próprio Dalai Lama. Ok, olha, este é um ponto espetacular para sairmos aqui do canto ao ver a mar plantar. Exatamente, fui, eu fiz, eu sempre tive uma grande paixão por viajar e quando foi este meu interesse pelo budismo, eu disse assim, é pá, eu vou, vou para a Índia ver, porque o Tibete, como todos sabem, se não sabem, ficam informados, está ocupado pela China, onde há algumas atrocidades que acontecem hoje em dia, mas não vamos agora perder-nos aqui com isso, mas isto também dava um programa e que eu já falei com pessoas de lá, isto tem histórias recambolescas e algumas das quais assistidas para mim. Se me quiseres convidar outra vez, fica só aqui um teaser. Já ouviste falar em autoimulação? Já. Eu assisti a uma. Portanto, não é agora... Epá, eu por mim tenho tudo gosto de ter-te aqui dez vezes, desde que tragas a mesma camisa certa. Não vou agora falar, porque estamos, porque isso é outra perspectiva. Ok. Mas fui para a Índia e sem me dar conta, quase que fiz uma peregrinação pelos lugares mais emblemáticos do budismo, que era na Índia. Mas aterraste e já tinhas uma noção? Não tinha muita noção, sabes? Eu não tinha muita noção, porque eu estava nos meus começos. Mas uma coisa, eu quando viajo, acho que também pelo que eu percebi, porque eu já vi nas tuas coisas, eu também és um bocadinho assim, nunca planei nada. Vou planeando. Já há pouco, também não planei nada. Vou planeando. Eu no dia, no sítio onde eu estou a ver as coisas e para aqui e para ali a viver um bocado a situação, à noite chego ao hotel ou à guest house ou onde for que esteja e, então, o que é que vou fazer amanhã? Ah, não sei o quê. Epá, e é que decido. As minhas decisões levaram-me, eu não acredito muito em acasos, mas a palavra existe, levaram-me por acaso aos sítios, os grandes sítios emblemáticos da vida do Buda. E isso teve um grande impacto em mim e que foi para continuar quando eu cheguei cá. Onde ele deu aulas. Onde eu deu aulas. Eu acho que fui aí também. É ao pé de Varanasi. O primeiro, a primeira aula, digamos, o primeiro ensinamento dele é no Parque das Gazelas, ao pé de... Não me lembro de nome, mas sim, foi uma viagem de... Chama-se Sarnat, ao pé de Varanasi. É isso, é isso, é isso. E eu fui aí, fui ao sítio onde ele atingiu a iluminação, de repente estive debaixo da árvore, que já não é original, porque houve uma destruição, mas um rei muito antigo conseguiu que a árvore foi... Conseguiu recuperar um bocadinho da árvore e, portanto, enxertou o mar e, portanto, ainda é parente da árvore original e que aconteceu uma coisa extraordinária. A árvore é enorme, enorme, enorme. E, supostamente, está lá o sítio onde Buda se sentou em meditação profunda até atingir a iluminação. E eu estava lá, com vários monges. Voltei lá o ano passado e aquilo está completamente diferente, com muito mais gente. Mas naquela altura era uma coisa muito calma. Foi nos anos 90, em 97. Portanto, era uma coisa muito calma, muito coisa... Estava eu lá e uns monges e dizia-se... Epá, eu percebo, porque é assim, aquilo a árvore tem um... Se toda a gente fosse tirar um bocadinho de uma folha... As folhas são lindíssimas. Claro, claro. As folhas, não sei se tu estás a ver, são sim umas folhas grandes, assim como a terminação... Se forem pesquisar folha da árvore de body, body tree, vocês veem a folha que eu estou a falar. Epá, e aquilo, epá, eu adorava... Eu comecei a pensar, calor índia, já estiveste na Índia, não é? Sim, sim, sim. Portanto, estás a ver aquele calor índia, aquela coisa... Eu fui em julho, à altura das monções e não sei o quê, e eu olhei... Epá, não se pode colher nenhuma folha... Epá, mas as folhas são tão lindas, eu estou num lugar tão bonito. Eu adorava ter uma folha destas e quando eu penso nisto, estás a ver o que é que aconteceu? Veio, estás a ver na Índia, veio uma rabanada de vento, aquilo começou a abanar e começaram a cair várias folhas. Os monjos pareciam umas crianças... E eu apanhei calmamente as minhas e vi-me embora... O teu deixo foi satisfeito, tem por ficar nada de mal. Estás a ver? E não tive que a escolher. Mas, essa... Dois anos a seguir, voltei à Índia e quis ir ao sítio onde o Dalai Lama vive. E cheguei lá e eu disse assim, epá, quero ver a pessoa que foi um bocado responsável por algumas transformações na minha vida e para algumas coisas que eu agora acredito e que fazem parte da minha vida, que fazem parte da minha filosofia de vida. Pode-se felicitar, o Dalai Lama, ele vai, de acordo com a crença budista, é uma alma que vai reencarnando num corpo diferente. Não é uma alma. O Budismo não há um conceito de alma, é outro conceito. Um ser etéreo, algo assim. Será sempre mais uma linha de consciência. Ok, pronto. É a consciência... Claro, ok. A alma apresenta aquele conceito. A alma supõe uma identidade. A identidade é um bocadinho discutida no Budismo, que é o conceito de eu, de uma coisa imutável, porque as coisas não são imutáveis. As coisas estão sempre, portanto, a acreditar na reencarnação, não sou eu exatamente que vou a reencarnar, porque eu sou eu por causa de um conjunto de circunstâncias que fazem de mim, neste momento, eu ser assim. Isso, quanto ao teu conceito de eu, estou perfeitamente de acordo, claro. Pronto, quanto mais não seja, estou dependente de uma genética que me foi dada. Do meio social que não escolheste. Sim, exatamente. De o que é que tu disseste? Do meio social que não escolheste, a tua família, o teu país, a tua língua, não escolheste nada disso, não é? Aí já podemos discutir, sabes que a reencarnação pode pressupor que haja quase como fosse uma escolha desta linha de consciência, daquilo que reencarna, escolher o sítio onde vai reencarnar. É quase como se tu queres que eu explique assim de uma forma muito tocato lá, que os académicos que me desculpem se eu tiver a coisa... Sim, por favor, por favor. Mas é assim, estás a ver os puzzles, estás a ver um puzzle. Há peças, umas encaixam, outras não. Conforme o teu karma e conforme aquilo tu andas, a consciência, a parte que reencarna, anda à procura de um sítio onde reencarnar e procura o sítio onde encaixa, digamos. E portanto renasce, ou seja, o facto de eu ter nascido nestes meus pais foi um... Eu tive uma certa responsabilidade nisso, ou seja, o karma que eu trago, o karma, entenda-se aqui, não é aquela coisa que hoje toda a gente fala e não sei o quê, mas é todas as coisas que eu fui acumulando e que fui feito e que trago, a minha bagagem de que trago ao longo de coisas, levaram-me a escolher, digamos, entre aspas, tudo isto entre aspas, porque não é assim tão linear. Pronto, mas isto porque é que... Sim, eu tenho aqui uma parte minha que eu gosto muito de bater e eu não partilho das suas crenças, o que não é um problema, obviamente. Claro que não. Mas eu estou mais interessado em... Mais do que de bater, eu estou mais interessado em conhecer quais são as tuas, portanto não vou tanto por aí. Mas então o Dalai Lama, por que eu estava a perguntar o teu, é um seguimento... Sim, portanto, essa parte imaterial, essa linha de consciência profunda, que não é esta consciência que nós usamos hoje todo o dia, claro que quanto maior é o trabalho dos mestres mais conceitos, daquelas pessoas que passam uma vida inteira devotadas a trabalhar, que são seres de outra dimensão, essa linha será muito mais forte e será, aliás, até há uma consciência, dessa consciência quase, pronto, eles quase que... e o Dalai Lama é uma reencarnação de outros seres. Mas tu vai dar o Buda ou vai dar o... Sim, também. Ok, ok. Também, sim. Então tu tiveste a oportunidade de o ver. E eu cheguei lá, isto também é outra das minhas histórias, já contei da outra vez, a história do aeroporto. Esta também é uma das minhas histórias, que eu cheguei a Dharamsala, que é onde ele vive, e disse assim, epá, eu queria ver a pessoa que eu admiro e que eu li e que me faz tanto sentido. E fui lá a uma espécie de departamento, ou de não sei o que, dos foreign affairs, como é que isto se traduz, assuntos externos, pronto, divisão dos assuntos externos. Não sei o que, pronto, fui lá, um guiaminetezinho, e disse assim, epá, não tenho nada... Não gosto de transeiros, não é? Talvez, pronto, se calhar. Não tenho nada a perder, estou aqui, ninguém me conhece, pronto. Eu fui lá, bati à porta e disse assim, olha, peçem-me essa desculpa, é possível, eu gostava muito de conhecer o Dalai Lama, é possível, e fiquei assim um bocado à espera a que eles me dissessem assim, ah, vá, você é maluco, vá-se embora daqui, não sei o que mais, não sei o que mais. Para dizer, se calhar não estou... forçou lá o foreign affairs, a Dharamsala? A Dharamsala, que é o governo tibeto no exílio. Aí tu vais lá assim, tipo, olha... Eu fui lá, sim, mas já fui outras vezes. Ok, começou a perguntar. Já fui, houve uma vez, quando foi essa coisa da autoemulação, que eu hei de vir cá outra vez para contar, eu fui lá e disse assim, olha, eu não percebo o que é que está a acontecer, e lucidem-me no ministério deles. E entrei lá, e pronto, e vou para a frente, e foi isto, fui lá, e entrei, e disse, olha, eu queria, gostava de coisas, então fiquei à espera que eles me mandassem para toda a parte do mundo. E eles, muito calmamente, disseram-me assim, olha, se a Santidade do Dalai Lama acabou de chegar agora, de uma visita da Alemanha, acabou de chegar agora a Dharamsala, nós não sabemos ainda quando é que ele vai receber pessoas, vá passando por cá. E eles, pá, eles não me disseram que era impossível, eles disseram para eu ir passando por cá, maneira que eu fiquei lá cerca de quase um mês nessa coisa. Todos os dias eu ia lá, olá, como estão? Então, já é possível. Nós ainda não sabemos quando é que a sua Santidade vai dar uma audiência, não sabemos. Todos os dias. Há um dia que eles me dizem assim, olha, venha cá hoje à tarde, a sua Santidade vai receber pessoas, venha cá hoje à tarde com o seu documento de identificação e nós, e faça um registro. É pá, eu de repente, tu não faz ideia o que é o sentimento desta possibilidade, ainda que remota, disto acontecer. De maneira que eu fui lá à tarde, preenchi tudo e não sei o quê, e soube-se quando é que ele ia receber. Era uma audiência em conjunto no sítio onde ele mora, na casa do Dalai Lama, que é uma antiga casa inglesa, da altura dos ingleses e não sei o quê. Uma coisa bastante até modesta do que me deu a sensação e do que eu vi. E aquilo mudou várias vezes de... pá, aquilo foi um stress muito grande, porque aquilo mudou várias vezes de hora por questões de segurança. Portanto, uma vez era às onze, outras vezes era às três da tarde, mas outras vezes... Finalmente, às dez da noite da véspera, fixou-se uma data e mesmo assim acho que ainda mudou no próprio dia. E lá fui eu, em conjunto com outro grupo de tibetanos e alguns outros estrangeiros que lá estavam, foi uma audiência conjunta, quase que me fazia lembrar aquelas alturas do 10 de junho em que o Presidente da República recebe várias pessoas e condecora as pessoas. Foi uma coisa nesse género. Mas eu estava tão... Epá, estava... foi uma grande lição, porque eu estava tão emocionado e tão eufórico aquilo e não sei o quê, que eu lembro-me muito pouco das coisas. Não estava lá no presente, sabes? Não estava a viver o presente. Eu uma vez... pá, isto parece que não tem nada a ver, mas tem um bocado. Eu fui saltar bungee jumping, fui fazer bungee jumping e o meu amigo disse, tu não te vais lembrar, mano. Tu tenta lembrar-te. E eu, porque não estou a perceber, eu estou aqui, estou só. Saltei, epá, não me lembro quase nada. É verdade. E é óbvio que a tua experiência não tem nada a ver, mas... Mas é um bocado verdade. Aquela bebedeira de emoção... Que tolda-te um bocado, é mesmo uma bebedeira. E eu acho que, aqui fazendo uma coisa, nós, no nosso dia-a-dia, andamos um bocadinho sempre bêbados. Nós, por isso é que se fala muito hoje em dia nos mindfulnesses, nos não sei o quê, porque de facto isso traz-nos um bocadinho para o momento. E eu acho que a vida adquire um outro sabor, porque tu estás no sítio, não és todo se calhar. Se eu estivesse aqui sem estar num momento e se estivesse a pensar, epá, o que é que eu vou fazer para o jantar, o que é que eu vou fazer para o almoço, tenho que ir às compras, tenho que ir à rua com o cão e não sei o quê. Eu, pois, não me lembro nada disso. Mas eu quero estar aqui, agora contigo a falar, com todo o prazer a falar imenso. Mas, percebes, acho que isso, e eu, naquela altura, eu fiquei, ainda por cima, não se podia tirar fotografias por uma questão de segurança, portanto eu não levei nem máquina fotográfica, nem não sei o que hoje em dia, não sei como é que é, porque ainda não haviam estas técnicas dos telemóveis e não sei o que mais. Epá, mas foi uma experiência incrível. Estar ao pé daquele homem, daquele ser humano, foi uma coisa, epá, que poucas vezes eu senti uma coisa, epá, e eu, tu não me conheces, a maior parte das pessoas que estão a ver isto também não me conhecem. Eu não sou nada daquelas pessoas muito místicas e que, ah, e que não sei o que, epá, não sou, eu tento sempre ser um bocadinho incrédulo nas coisas e por sempre em questão. Epá, mas eu digo-te, não é, o estar ao pé de uma pessoa daquela dimensão não é, não é, não é, tu não ficas indiferente. Epá, não te sei explicar, por palavras eu não te sei explicar. Mas, não querendo de maneira nenhuma negar a tua experiência, concorda-se também com a predisposição, também estava lá. Pus isso tudo de lado, quer dizer, não é pus isso tudo de lado, identifiquei todas essas coisas. Ainda por cima, porque era uma pessoa que eu gostava, que eu tinha uma grande admiração, tudo isso está em causa. Epá, mas, não sei, eu pondo isto tudo, eu tirei essas variáveis todas, ah, se calhar porque tu também estás um bocado sugestionada e porque tu também, é pá, mas mesmo tirando isso há, de facto, uma experiência que eu diria quase mística que acontece. É uma coisa, até a nível corporal, pá, o meu corpo, olha, eu, eu, as minhas, as minhas pernas, eu não sentia, eu tive uma sensação incrível de que poderia, era, tudo era possível e eu podia ser, fazer tudo. Uma coisa, pá, que não te sei explicar. Eu tinha, é pá, é uma coisa, pá, não dá, porque se eu puser isto por palavras, eu acho que está a fazer um bom trabalho a explicar, não digas que não pode explicar. Sou muito ridículo. E, ao mesmo tempo, tinha uma sensação de grande responsabilidade. Uma sensação de grande bem-estar, como eu nunca tive, e que não era aquela coisa de emoção, e conheci um, conheci a Madonna, conheci o não sei o quê, não tinha a ver com isso, percebes, era alguma coisa para além disso, pá, não te sei explicar, e todas as coisas que aconteceram, pá, tu não faz ideia, eu tinha uma, é pá, eu tenho um bocado de medo de contar isto, porque as pessoas pensam, é pá, aquele enlouqueceu, fumou umas cenas e vão, não sei o quê, mas as minhas pernas voavam. Eu fui nesse dia, subi os Himalaias, e eu não tive uma sensação do que é que estava a fazer, e se tu já andaste pelos Himalaias, sabes como é que é subir a pique, aquelas coisas. Eu não tive, eu sentia quase um voo, e ao mesmo tempo tinha uma coisa aqui nesta zona, que eu só me lembrava dos filmes que via do ET, que era assim, e tipo, não, aqui uma coisa, que era o dedo, o dedo não, o dedo estava ok. Mas isso brilhava também ou não, o peito? O peito brilhava, e aquilo começava, o dedo brilhava, o dedo estava ok, mas isto aqui era uma coisa, olha, eu não, juro-te, eu não conseguia, pá, as pessoas vão pensar, olha, aquele é o outro que é tipo a irmã Lúcia que viu a Nossa Senhora, mas eu não conseguia. Mas tu tens uma maneira de explicar as coisas, porque tens uma certa racionalidade. Quem me conhece, e eu gosto, e tu levaste-me a isto, mas eu não conto muito isto em público, porque quem me conhece, eu conto isto a quem me conhece, as pessoas sabem que eu não sou daquelas pessoas de rato de sacostia, ou como é que se chama aquelas coisas, ai que vi a luz, ai que não sei o que, eu não sou nada disso, sou muito incrédulo. Sim, mas eu acho que fica descansado, porque tens uma maneira de falar e explicar, é que dá para perceber que dentro de um certo esoterismo, até tens outra, é uma pessoa racional. Mas foi uma experiência, de facto, que eu vivi. E isso tem de retirar, não é? E eu, de facto, eu parecei, parece que tinha consumido alguma substância, e não consumia absolutamente nada. Aliás, eu até estava bastante cansado, e até tinha tomado um pequeno almoço à pressa, mas eu não conseguia, isto não era sugestão, eu não conseguia aproximar a minha mão do peito, mais do que isto, não conseguia, queimava-me, queimava-me, percebes? Era uma coisa incrível. E uma sensação de, epá, de uma felicidade enorme. Incrível. Uma felicidade enorme. Espetacular. E pronto, com isto tudo já percebi que já executámos o tempo todo. Infelizmente, vai, mas é assim, eu, também, é uma maneira de te ver outra vez. Ah, pronto, está bem. E quero-te agradecer, rapaz. Eu gostei muito deste episódio, porque, epá, eu, obviamente, eu, enquanto viajante, gosto muito de falar de viagens, mas também gosto de falar de outros temas que saem um bocadinho aqui, e, epá, e eu, como estava a dizer, adoro o debate, mas também aqui estava mais interessado em ouvir o que tens para dizer. Epá, e se vocês em cada se gostaram-me tantos deste episódio e quanto foi, há uma maneira de fazerem com que este programa continue a andar, que não vos custa nada, que é, se forem de uma viagem qualquer, seja para onde for, seja de quanto tempo for, façam um favor a vocês mesmos, e façam um seguro, e, preferencialmente, o seguro da IATI. Podem, podem visitar o site da IATI, encontrando-o na descrição aqui deste vídeo, e, e assim conseguem fazer com este programa, continuam a andar, nós precisamos de vocês. E, meu caro Heitor, muito obrigado. Obrigado eu. Espero voltar a ver. Ok. E até para a semana. E até para a semana.